O Léo que traz informações da 44, um grande mutirão de renegociação de dívidas que é importantíssimo pro lojista, tá com o nome limpinho pra fazer financiamentos, né Léo? Pra crescer o negócio dele, bom dia pra você. Exatamente Fernanda, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando agora, uma oportunidade aí pra quem de repente tá com dívidas, tá com alguma restrição, sabe? Não pagou aquele boleto, não pagou aquela conta de água, aquela conta de energia, tá com dívidas em instituições financeiras e também com fornecedores, a oportunidade é agora. Basta procurar ali o Clube da Costura, ali no Shopping Mega Moda, na região da 44, pra poder fazer aquela consultoria técnica e dali já sair mais aliviado, bom, pra poder já empreender, pra poder já dar aquela turbinada no seu negócio. Mas quem vai explicar melhor pra gente sobre esse mutirão que começa hoje, lá na região da 44, é o Lauro Naves, que é o presidente da Air 44, que detalha como vai funcionar, quem pode aderir e que tipo de dívida é renegociada no programa. Vamos acompanhar. Bom, estamos com a ação importante do PROCON Goiás, juntamente com a Secretaria da Retomada na região da 44, onde nós vamos ter de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, uma ação de renegocia, onde todo lojista da região da 44 poderá procurar o posto de atendimento do PROCON, renegociar suas dívidas, todas as dívidas que não tem garantia real poderão ser renegociadas, cartão de crédito, água, energia, enfim, todas aquelas dívidas que esse lojista tem. E é importante ressaltar aqui, a partir do momento que esse lojista consegue renegociar essa dívida, ele tá apto a buscar novas oportunidades aí de financiamento, inclusive dentro da Goiás, fomento que tem importantes linhas de crédito pra fomentar a economia local. Então, a gente entende aí que é uma ação importante do governo do estado de Goiás e que vai proporcionar esse lojista da região da 44, reorganizar financeiramente e fazer novos investimentos. Então, nós estamos muito otimistas com essa ação. Ela tá acontecendo no Clube de Costura, é do Shopping Mega Moda, é no terceiro piso e estaremos lá todos os dias de 8 às 18 horas para fazer esses atendimentos. O presidente da 44, Lauro Naves, fala sobre os possíveis impactos positivos do programa e a necessidade dele neste momento. Vamos ouvir. Olha, veja bem, nós tivemos esse avanço de dificuldade econômica, principalmente na medida de pandemia, é onde as pessoas desequilibraram financeiramente em função do fechamento, nós ficamos 5 meses fechados na sua totalidade. E são de todas as naturezas, dificuldade com fornecedores, matéria-prima, dificuldade com costureiros, com costureiras, também própria dificuldade no próprio local com aluguel, deve financiar. Então, são várias dívidas que esse logista adquiriu nesse percurso. É importante que a gente estenda a mão pra ele, ou seja, nós já fizemos isso, a região da 44 tem feito a sua pauta de contribuição para o fortalecimento do logista e agora nós entendemos que é um momento extremamente importante que esse logista vai conseguir voltar a ter o nome limpo e fazer investimento. Bom, Fernando, e aí depois de lá conhecer todas essas facilidades e também ali fazer uma consultoria, é, uma consultoria financeira, né, melhor dizendo, o micro e pequeno empreendedor poderá ter acesso a uma linha de crédito, poderá ali pegar um empréstimo de até 21 mil reais e aí pagar parcelado em até 24 parcelas. Isso, se tiver tudo certinho, não precisar de um avalista, se precisar de um avalista, aí ele poderá, é, ter esse crédito, esse financiamento sem juros, viu, Fernando? Então, uma oportunidade aí pra quem já está no ramo, pra quem quer retomar, quer voltar a empreender na região, vai ter acesso a essas facilidades, a negociações de dívidas e também acesso a créditos e empréstimos pelos programas do governo do estado, viu, Fernando? Obrigada.